Mulheres de Areia Eu já sei tudo o que você vai dizer. Eu não presto, eu sou mau caráter, eu aprontei com a minha própria irmã, enfim. Até poderia. Pelo menos faz o Marcos feliz, tá? Mas ela tem classe. Vou me esforçar, tu neto. Gente, mina é outra coisa. Cínica. Opa! Mulheres de Areia Nesta quarta, três e meia da tarde. Viva!